TUR PELA NOVA MANSÃO FRIENDES Olha gente que linda, nossa eu já tô muito apaixonada, vamos entrar? Vamos? Pera, a gente nem mostrou fora ainda, calma aí Começando que essa é a parte de fora Ai que linda demais E é isso, essa era a parte de fora gente Mas antes de começar o vídeo, eu esqueci, já deixa o like, se inscreve no canal Pra mais vídeos como esse E vamos de tour pela nova Mansão FRIENDES Uhul A gente já falou isso três vezes Mas é porque eu quero falar de novo, não pode falar de novo? Tá bom, vamos lá pra dentro Nossa, vamos Essa daqui já é entrada, tem aqui umas plantinhas Ai que lindo Vamos Abre Gabriel Ué gente Ah não Você não pegou a chave? Não Gabriel Ah não Gabriel, você não pegou a chave Gabriel O seu pai tá lá dentro Eu falei pra a senhora deixar aberto aqui Intefona Intefona Oi E agora? Não Ah não, não acredito Gabriel Gabriel Você tinha que esquecer a chave Pelo amor de Deus Nossa Olha só Ah, seu pai chegou Gabriel Seu pai chegou Nossa Um ano depois, amor Você não ouviu o interfone não? É Vamos Aqui fora Aqui fora Trancados Eu hein Vamos continuar o tour Vamos Aqui a garagem A garagem A garagem Olha que lindo Vamos lá pra garagem, Gabriel Ah não, isso aqui não tem nada pra mostrar Tem que mostrar, Gabriel Que tem um jardim, ó Gente, tem um jardim Bem bonito Vamos ver a parte de dentro Não, eu quero mostrar o jardim Mas eu não quero mostrar Não, eu quero mostrar a garagem Aqui, ó Tem uma garagem Não Olha aqui Eu não quero mostrar essa parte no vídeo Aqui, Gabriel Tem um negócio aqui De que carro que é isso daqui? É de Fusca De Fusca Da Califórnia Aqui, ó Gente, Califórnia Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Aqui, gente Olha que garagem gigante Você tá péssima de gravadora Vamos ver a parte de dentro Que fora é muito chato Agora vamos ver a parte de dentro Ai Vamos Abre Três Dois Um Nossa Rapaz Que lindo É Realmente Gente Uma escada bem brilhosa Uma escada assim Bem do Oscar Uma coisa assim De cinema Rapaz Pronto Agora vamos ver Essa outra parte aqui Aqui tem um banheiro Um banheiro Banheiro Que tem o que? Luz de LED Pra dançar Solta a música Solta a música, produção Tchau, tchau, tchau Eita Agora Já foi Agora Agora temos aqui É o que aqui? Qual a salinha? Um escritório É um escritório É um escritório, Gabriel Um escritório É de Ginger Mostrar a decoração do escritório Ai, que lindo Ai, tá bom Agora vamos pra sala Sala? Não, aqui tem um quarto Não, os quartos são depois Essa é a regra Ai, Gabriel Agora aqui Essa sala bem bonita Nossa, gente Uai Seu pai já tá aqui? Ali, ó Misericórdia Olha, gente Que lindo Essa Uma sala de TV Uma sala de TV Gente, olha que linda Cadê? Lindo, né? Por que isso vai ficar Oxe O Estevam já tá aqui Nossa, eu já tava querendo Já tava assistindo um filminho? Já Gabriel, o que que é isso? Agora vamos ver a parte de fora Que lá tem uma piscina super legal Aqui, gente Ele nem mostra direito Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Bora Ai, que susto Abre, Gabriel Ou Acho que tá trancado Abre Tá trancado Vamos dar a volta Silicórdia Gente, vai ter mais Tá aberto Tá aberto Ai, olha que lindo Essa é a parte de fora Qual o nome dessa parte? Não sei Filho, aqui é a área de lazer Área de lazer É a área de lazer Tem negócio para você poder sentar Se bronzear, Gabriel Isso é pra você se bronzear Tomar um solzinho Uma pra você Uma pro Estevam Aí depois vocês intercalam Com a Manu e com a Lorena Só tem duas Termina o vídeo Eu vou ficar aqui agora Que termina o vídeo? Vamos continuar fazendo tour Bora Gente, aqui temos uma piscina linda Muito boa essa piscina, né? Ai, Gabriel E o legal é que o que? Ali tem um negócio assim De massagem Hidro Hidromassagem Outra coisa muito legal Não tem aquela parede? Gabriel já quer fazer o teste da piscina? Não Quer fazer? Não 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 tem aquela parede? Aquela parede? Vamos ver aquela parede O que que tem a parede, Gabriel? É uma parede Não é uma parede Ué Adivinha o que que é essa parede é? Ai, eu tô vendo uma parede Eu também Ela é uma cascata gigante Caraca, uma cascata gigante Vamos ligar ela Não Oxi Porque eu não sei ligar Então a gente não vai ligar Ai, meu Deus Então depois a gente descobre Como que liga Outra cascata Gente, olha aqui É lá em cima Aqui tudo Gabriel, tem um negócio De jogar basquete Deixa eu ver se o Gabriel vai fazer cesta Gabriel, vamos Se eu fizer cesta Você vai ter que deixar o like no vídeo Ah, então vai, Gabriel Vamos ver Vai, 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 vai Ah Edita Edita essa parte Edita Corta essa parte Corta essa parte, gente Não Vai, de novo Tenta de novo Se eu fizer cesta Você vai ter que deixar o like no vídeo Vai, Gabriel Vai, vai, vai Ei Então já deixa o like no vídeo Deixa o like Vamos embora Agora vamos para que parte Academia É o quê? Academia Mas o que é aquela salinha bem ali? Aquela salinha a gente vê depois Isso, menino Vamos para a academia, gente Gente, a academia fica na parte de cima Ai, meu Deus Esse Gabriel Ai, calma Ah, isso Ó Tem uma sala de jogos Chegamos aqui, gente Uma sala de jogos Olha que linda Olha Amigos da jogatina Ô, Bruno, então por que você está em dobro lá? Ah Ah Isso aqui é super legal Os Simpsons A família Simpsons Parece meu pai Minha mãe E só isso mesmo Aqui, vamos jogar isso aqui, Gabriel Bora Cadê a bolinha? Pega a bolinha Eu gosto de malhação Malhação Não Não, coloca a bolinha Olha Que legal Jogar o dardo Vamos ver se você acerta Vai, joga Quero ver se você vai acertar Olha Olha onde? Eu vou acertar bem aqui, ó Você vai acertar ali? Se eu acertar ali Você vai ter que se inscrever no canal Eita, ainda vai Acertei Gente, olha aqui Então vai ter que fazer o que? Se inscrever no canal Aê Ai Pronto 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 Ai, ainda não Ainda não Pronto Calma aí Você está tendo errado Eu vim daqui Ah, desculpa Arrasou Agora Essa parte aqui é da academia Eita Academia Gente, o Gabriel já quer malhar Sendo que ele é mó sedentário Gente, ele nem vai conseguir malhar Aqui, ele já está inventando Isso aqui é Ah, é assim É, você coloca o Isso Aí ali você está Malhação Cada um daqueles é 5 quilos Então você já está levantando 10 quilos Ê Não, filho Cada um é 5 quilos Ai Cadê? O que foi? Ai Tirou o trenzinho Ai, pelo menos Eu não estou gostando Muito de academia não A gente tirou o meu vestido Agora vamos O que temos mais aqui Ai Esse é muito legal, Gabriel Isso 10 quilos ali Esse é para você ficar Com as coxinhas fortes Não Aí não pode deixar bater lá Você Não Não pode Vai Ai, caralho Semi flexionados Isso Aí Aí você já vai Vai, Gabriel Vai Isso Prefiro a vida de videogame Ai, gente Estou vendo Vai morar aqui Maração Aqui na Mansão Friends Isso Eu já testei demais Eu não quero mais testar a academia Eu jamais dei hoje Ai, gente Enfim Só isso Só isso Já ficou forte, né, Gabriel? Já Então Gabriel, o que tem aqui? Aqui também tem uma salinha Ah, Gabriel Tem uma mini cozinha aqui em cima também, ó Gente, olha É uma cozinha? Vamos Espera o que é Uma cozinha na academia Que não tem bebedor Mas eu tenho bebedor Então vamos Então vamos E aqui temos o que? Karaoke Karaoke É Gente Canta uma música aí Canta aí Canta aí Canta 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 comigo Vai Gente Tem um globo ali Olha que legal Olha aqui Gente, tudo equipado Será que dá pra ligar? Tem todos os equipamentos aqui, ó Será que dá pra ligar? Gente, muito top Tem jogo de luzes, Gabriel Que isso? A gente nem terminou de grado de luz Tá aqui, Gabriel Volta aqui, Gabriel Gente, não tem zinado agora Gabriel, volta aqui E agora vamos pra melhor parte Que é onde tem comida Aê Então vai, abre Deixa eu entrar Nossa TV TV Tem, ó Temos isso daqui Isso é um forno elétrico Que não tem Mas é o que? Micro-ondas Vamos ver se já tem alguma coisa Vamos ver o que tem na geladeira Tour pela geladeira Ué? Não tem nada Nada? Ai, gente Que pena E aí? Ai, também não tem nada Não tem nada Isso aqui, Gabriel O que que é isso? Não tem nada Uma máquina de lavar Rapaz Pronto, Gabriel Olha Lavanderia Lavanderia Olha Uma máquina de lavar Uma máquina de lavar Muito bem Um quartinho aqui Gabriel, pode ser o seu quarto aqui, ó Meu quarto? É Pode ser Seu quarto, ó Ó, tem um quarto Banheiro Ó, tem armário Certinho aí Pode ser Pode ser os Gente, tem um skate Que o Gabriel achou Nossa Gabriel Você sabe andar de skate? Não Ai, gente Eu tenho um skate Vamos ver Na cozinha Vai Deixa eu ver Cuidado pra você não cair, Gabriel Ah Ah, é o declive ali, gente Não, não vai quebrar o skate Guardo Guardo o skate Gente, que skate bonito Então, essa é a parte da cozinha Vamos pra próxima parte, Gabriel Aonde? Agora você quer mostrar Portinha secreta Ah, tá Ai, eu esqueci disso Gente, tem uma porta secreta aqui O que que é isso daqui? A dispensa É, tá bom Ah, mas tá vazia Então não tem graça, né, Gabriel? Então vamos pro próximo cômodo Agora viemos pra essa parte aqui de cima Onde tem quatro quartos Eita Vamos ver Começando com esse daqui Esse, meu Deus Que isso? Achei que você ia bater a porta na minha cara Eita Que lindo Mas é rosa Rosa nada E esse? Quarto rosa Tem um closet Bem ótimo pra mim, né Um closet Olha, gente Todo no closet Tem um banheiro Tem água Ótimo Ai, tem água E o banheiro é bem bonitinho, gente Tem aqui uma privada Para fazer as necessidades Claro que tem uma privada no banheiro, né, Gabriel? Pra não ir lá fazendo a banheira Tem uma banheira Tem uma banheira Muito bom Deixa eu testar Testa Ai, tem umas aranhas aqui dentro Aranha? Olha ali, aranha ali Aranha aqui Mas tá bom Vamos testar Vê se cabe em você Dentro da banheira, Gabriel Cabe Ai, que delícia Então, vamos ver o meu Gente, esse quarto é lindo Eu já amei esse quarto, Gabriel Amor, mas não será seu Sério? Então, quero esse quarto pra mim Mas é Que? Quarto rosa? É, uai O que que tem? Gente, o Gabriel vai ficar com o quarto rosa Vai pintar tudo de preto Vai ficar tudo preto É, do preto não Temos também o quê? Um chão de vidro Né, ó Não, Gabriel Vai quebrar Não, você é um chão de vidro É pra ser igual chão, ó Ai Gabriel não faz isso E se quebrar, Gabriel Gabriel não faz isso, Gabriel Gente, se quebrar esse chão de vidro Você vai cair lá embaixo Tá, tá bom Vamos pro quarto Vamos O que é esse quarto? O principal de todos Olha que quarto lindo Nossa, eu achei que era mais macia Ai, Gabriel Mas é super lindo esse quarto, gente Vamos ver os detalhes Eu amei esse quarto Tem essa cama Temos o quê? Super big e ultra mega o quê? Closet Closet gigante Sério? Rapaz Calma, deixa eu acender as luzes, Gabriel Eu acho que eu vou até fazer um vídeo Sabe como? Passando 24 horas dentro do closet Ai, gostei, gente Olha esse closet Olha que rico Gente, 10 centavos Ai, eu tô com sorte, então Ai, você tá com sorte, Gabriel Tô com sorte Então, olha Closet gigante Já amamos Já amamos Vamos ver o resto Vamos ver agora Tem um banheiro Banheiro Gigantesco Gente Eu achei meio injusto Por quê? Porque aqui é banheiro Cabe duas pessoas Lá cabe só uma Ah, mas é porque é do casal aqui, né? E outra coisa, por que tem duas privadas? Porque é o casal Tem uma privada aqui E tem uma privada aqui, ó É por quê, Gabriel? É pro casal Não, não sei Por que tem duas privadas? Pra nem Pra um E nos outros só tem uma privada É pra ninguém ficar esperando A gente não vai poder escolher a privada? Ninguém fica esperando, Gabriel Vai, falou Gente, mas é muito lindo esse Dois chuveiros Dois chuveiros Valeu Liga aí Um, dois, três Ah, Gabriel Sai daí, Gabriel Sai Próximo quarto É esse daqui, gente Ele é muito rosa também, né? Nossa, Gabriel Esse quarto é lindo Hum, mas tem muito a dor Olha Eu ia preferir Bailarina Azul? É Ah, Gabriel Gabriel Faz um passo de bailarina Não, Gabriel Tem que colocar o pé lá, Gabriel Isso dele serve pra você colocar o pé também Não dá Ali, coloca lá Isso Ai, não dá Ai Credo, Gabriel Você tá todo duro Misericórdia Ó Aqui tem um closet Closet Hum, do meu quarto é maior Ai, esse daqui é Um closet Um closet top Tem o quê? Um banheiro Que banheiro lindo Amei Esse daqui tinha que ser seu banheiro Banheiro rosa, Gabriel Rosa é pra quem quiser Gabriel Vamos mostrar esse quarto aí, Gabriel O que você tá fazendo aí dentro? Porque a gente tá me incomodando Eu estava dormindo já Mas já a gente tá no... A gente tá gravando o vídeo do tour, Gabriel Na hora de dormir Abre a porta, Gabriel Anda Nossa Entra aí Bem rapidinho Eu, hein Esse é um quarto do quê? Do elefante Do elefante Tem um elefante Tem um elefante aqui Temos mais o quê? Uma cama Nossa, jura que tem uma cama no quarto? É mesmo, é? Tem Uma TV Uma TV Olha, gente, muito fofo Um guarda-roupa Esse aqui é mais básico, né? Mais básico, né? Temos uma privada também Pra poder o quê? Fazer as necessidades Ai, Gabriel Jura que é pra isso? Provada E um chuveiro E aqui tem Um Guarda-roupa Oi, gente Não, Gabriel Não, não dá, Gabriel Vambora E por último temos o quê? Esse quarto aqui Deixa eu ver esse quarto Olha Um abezinho também Bonito Olha a cama desse aqui É macia É super macia Ai, que ótimo Olha o teto Que lindo Uma TV E temos também Um banheiro Aqui Claro Tem uma privada Porque todo banheiro tem uma privada É claro Sim, né, Gabriel? Uma privada Um chuveiro Um chuveiro E é isso, gente E é isso, gente É isso que se tem em um banheiro Quarto secreto Quarto secreto Debaixo da escada, Gabriel Se você for lá por fora Dá pra mim ver que vai lá Como assim? Daqui de fora? Oxi Que mesmo Gente Tem uma passagem secreta Debaixo da escada Oi Gente É mesmo, Gabriel E esse foi o vídeo de hoje Esse foi o tour Pela Mansão Friends No caso A nova Mansão Friends Se você gostou Já deixa o like Se inscreve no canal Já deixa o like Se inscreve no canal também